Fala Mantas do Canvalo, tudo bem com vocês? Pra Chedes do canal Rosscoach, mais uma vez aqui tentando ensinar um pouquinho, como sempre, aprendendo muito com vocês a cada dia que passa, ok? Bom pessoal, o vídeo de hoje eu queria falar não para as pessoas que estão começando agora, mas para todo mundo. E se você um dia for aí um treinador profissional de cavalo, você presta atenção no que eu vou te dizer, ok? Bom, e como eu sei que você que está assistindo esse vídeo é um amante do cavalo, eu gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal, clica no sininho para não perder nenhuma notificação do YouTube, deixa seu like, deixa seu comentário, que assim que eu puder responder, eu respondo, ok? E compartilha esse vídeo com a maioria de amigos que você puder. Vamos para o vídeo? Bom pessoal, eu queria falar hoje é de trabalho em equipe, ok? Trabalho em equipe para você que é domador de cavalo, treinador e competidor. Vejam bem, existem três tipos de pessoas nesse ramo, envolvidos aí com esse meio de doma e treinamento e competição de cavalo. O primeiro é o domador, o segundo, o treinador e o quarto competidor. Existem muitos treinadores que são os três ao mesmo tempo, mas existem também muitos que um doma, o outro treina e entrega para o outro competir. O que é que eu venho falar para vocês nesse vídeo? Veja bem, como todo trabalho tem que ser feito em equipe, a doma, o treinamento e a competição não podem ser diferentes. Porque se você treina, você é um bom treinador de cavalo, você é um bom domador de cavalo, você doma o seu animal, mas você vai passar ele para um treinador mais ou menos, Isso vai complicar a sua equipe, tá certo? Esse domador vai ser, esse treinador vai ser o elo fraco da sua corrente, da sua equipe, tá certo? Você tem um bom domador, você tem um bom treinador, mas você tem um competidor mais ou menos. Então isso não vai valorizar o trabalho que você teve com a doma, o trabalho do treinador com um competidor mais ou menos. O que eu quero falar aqui? Veja bem, para a doma, o treinamento e a competição, vocês precisam ter uma equipe forte, focada, uma equipe firme, para que o trabalho dê resultado na frente, ok? Existem muitos domadores ótimos, como existem muitos treinadores no Brasil, ótimos, bons treinadores, como existem bons competidores. Mas eu quero que você veja a minha linha de raciocínio, ok? Às vezes o cara que faz o tudo, ele é um bom domador e um bom treinador, mas ele não é um bom competidor, ok? Ele não é um bom competidor, às vezes o cara é um vaqueiro excelente, é um competidor excelente, mas ele não é um bom domador e nem é um bom treinador. Às vezes o cara é um treinador e um bom treinador, um ótimo treinador e um ótimo competidor, mas ele não sabe domar cavalo, ele não tem, vamos dizer assim, vou falar bem no popular, não agir bem pelas manhas para domar um cavalo bem domado, ok? O que é que o domador faz? O domador, ele pega ali no início, no cabeça do cavalo chucro e ele ensina todas as manobras básicas ali, a mansa de sela, ensina o cavalo a parar, recular, galopar, ter mudança de controle de velocidade, ou seja, essas coisas todas. E o treinador vai fazer o quê? O treinador vai treinar o seu cavalo para uma determinada modalidade, modalidade, seja ela vaquejada, laço, apartação, walking horse, rédeas, ou seja, qualquer modalidade, é certo? Estou falando mais voltada para a vaquejada, mas serve para qualquer modalidade. E quando esse animal estiver pronto, aí ele vai dar para um competidor. Veja bem, pessoal, são três pessoas totalmente diferentes uma da outra, ok? O que eu quero passar para vocês é que essa equipe de domador, treinador e competidor estar alinhada, ok? Você vai domar um cavalo aqui, doma um cavalo e você não vai mandar para qualquer um esse cavalo. Alin, converse com o cara, veja se o cara tem as características para dar continuidade ao seu trabalho. Às vezes você doma um cavalo tão bem domado, você manda para um treinador que não vai fazer direito o seu trabalho. Às vezes o cara é um competidor bom, está ganhando, mas não é um treinador bom, ok? É isso que eu quero falar. Então você tem que alinhar, tem que ver o seu domador, você tem que ver o seu treinador e tem que ver também o seu competidor. Às vezes você tem um parceiro, você doma o cavalo, aí tem um parceiro que é um excelente domador, um excelente treinador. Ele treina o cavalo como manda o fegonino, mas daí manda para um competidor que só ganha em um cavalo, ok? Só ganhou naquele cavalo, o outro ele... Então, o cara fez a carreira dele em um cavalo, por exemplo. Vocês têm que ver muito isso, é isso que eu quero dizer, ok, pessoal? E quando você formar a sua equipe, que seja aquela equipe que assuma as suas responsabilidades direito, ou seja, não vai culpar, o meu cavalo não deu certo porque o domador não domou bem. Não, ah, eu não estou ganhando o meu cavalo porque o treinador não treinou o cavalo que prestasse. Não, veja a sua equipe para que você tenha uma equipe de responsabilidade, para que você tenha uma equipe firme, uma equipe forte, ok? Para assim a junção desses três profissionais de domador, de treinador e de competidor dê certo. Assim você vai ter um cavalo vitorioso sempre, ou seja, uma equipe vitoriosa sempre, ok? Fica a dica, um abraço muito forte e até o próximo vídeo.